Achei, finalmente achei ali, veja, campo de esportes, achei aqui na cidade divina de você, um campo de futebol. Aqui está bem antigo, viu galera, tá ligado naquela tráfrica da teta, aquela tráfrica enrujada, aquela famosa trave de várzea, famoso buraco de terra onde o goleiro joga, onde a rapaziada devia jogar muito futebol antigamente, ao que parece, não sei se é um campo ainda utilizado, mas, resultado é a chama, aqui na cidadezinha chamada Medina de Rio Teca, caiu mais uma montanha, correndo a bola, sim, 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 encontramos um campo de futebol amador aqui.